Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Olha, nós estamos aqui na beiradinha aí na história da Copa do Mundo e todo mundo sabe que esse momento é um momento importantíssimo para o segmento da hotelaria. Agora, quando não tem Copa do Mundo, o que fazer, né? Nós temos hoje, claro que já há muitos anos, o timesharing, que é o tempo compartilhado que os hotéis hoje se utilizam de uma forma legal. Ter a ocupação em época que você não tem grande procura. Nós vamos falar da maior empresa do mundo, o timesharing RECCI, representada pelo Juan Rodrigues, Juan Inácio Rodrigues, vice-presidente da RECCI, e a nova diretora do Brasil, Maria Carolina Pinheiro. Hoje, esse trabalho de vocês é um negócio importantíssimo para a hotelaria, não é? Com certeza. O segmento da propriedade compartilhada no Brasil tem evoluído muito nos últimos anos e a gente tem muito ainda que crescer. Juan, o Brasil é um mercado muito interessante para você? O Brasil é um mercado muito interessante. O Brasil está crescendo na hoteleria, o Brasil está crescendo no turismo. É uma parte importante disso, é o tempo compartilhado. Para nós, RECCI, a nível mundial, somos muito fortes e interessados em crescer equipos no Brasil. Porque acho que o crescimento no Brasil será importante nos próximos três anos. E você, como nova diretora no Brasil, tem muito trabalho pela frente? Muito trabalho. Já faz sete anos que a gente está trabalhando, desenvolvendo o mercado da propriedade compartilhada. Temos tido grandes êxitos. Então, na verdade, agora é continuar e dar muita credibilidade para o assunto. Cada dia mais clientes, fortalecer o relacionamento que nós já temos com os clientes também. Continuamos, então. Obrigado, obrigado. Até já. Qualidade, conforto e inovação retratam a trajetória de sucesso da Sanconfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação, se resume uma só frase. Sanconfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Zimati oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. P3 Zimati. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.